Nessa aulinha nós vamos ensinar pra você como interpretar um gráfico circular no crochê. A primeira coisa que você deve observar ao se deparar com um gráfico é a legenda que vem logo abaixo, ou do lado, ou acima, dependendo do gráfico que você está vendo. Ela pode vir em qualquer parte onde seja o gráfico, vai ter uma legenda como esta. Então, primeiramente, você vai identificar os pontos que compõem aquele gráfico. Neste caso, nós temos aqui, teremos as correntes, que são esses círculos vazios, temos o ponto baixíssimo, que é o círculo preenchido, e temos o ponto alto. Então, identificados os pontos, você já sabe quais pontos compõem o gráfico. Você vai iniciar o seu gráfico. Aqui, nós não colocamos nesse nosso gráfico aquelas flechinhas de início e final de trabalho, conforme nós já explicamos na aula 1 de interpretação de gráficos que está no site. Por que nós não colocamos? Porque muitos gráficos que você vai encontrar, você não vai ver as flechinhas de início e final de trabalho. Então, é importante que você aprenda a identificar os diferentes tipos de gráficos e suas formas, e assim, você não necessariamente vai precisar das flechinhas para saber onde está o início e final do trabalho. Porque, aprendendo a interpretar desta forma que nós vamos te ensinar, você vai poder interpretar qualquer gráfico de crochê, mesmo que não tenha aquelas flechinhas do início, onde começa o gráfico, onde termina o gráfico. Então, você vai aprender conforme as formas de cada gráfico. Nesse caso, nós temos o gráfico circular. Nós vamos fazer um trabalho em círculo. Então, geralmente, os gráficos circulares, na maioria dos casos, eles começam aqui, ó, pelo centro do trabalho. Então, o que você vai observar sempre? Você observa onde estão as correntes. As correntes, elas são o início de tudo. Início de carreira, início do trabalho, você vai precisar fazer as correntinhas. Então, no trabalho circular, elas estão no centro. Você vai contar aqui quantas correntinhas você tem. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Então, nós vamos pegar agora o nosso fio e a nossa agulha. Aqui é só uma amostra, então, pode ser qualquer fio e agulha que você tiver em casa, só pra testar a amostra. Como nós contamos aqui, então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Você vai fazer a laçada inicial. Pra começar qualquer trabalho, você precisa fazer a laçada inicial. E vai fazer as seis correntes que estão ali no centro do seu gráfico. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntes. O ponto baixíssimo, que é esse círculo preenchido, ele está no fechamento das carreiras. Então, aqui, em cima das correntinhas, você vê um ponto baixíssimo ali posicionado. Então, indica que ali é o fechamento da sua carreira. Então, como você vai fechar em círculo, você vai na primeira corrente, veja. E você fecha com ponto baixíssimo. Então, essa parte do centro e o ponto baixíssimo pra fechar, você já fez. Ele forma um círculo. Agora, a próxima carreira, ela inicia sempre com as correntinhas. Então, você tem aqui três correntes. Elas são as três correntes iniciais. Logo após o ponto baixíssimo, você tem as três correntes pra subir. Então, você vai subir três correntes que já equivalem como um ponto alto. Então, você sobe uma, duas, três. Em seguida, você tem os pontos altos. Então, você vai contar, primeiramente, quantos pontos altos compõem esse círculo. No caso aqui, nós já subimos as três correntes que contam como o primeiro ponto. Nós temos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo ponto. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo e décimo oitavo. Então, são 18 pontos altos no total pro seu círculo. Como você já fez as três correntes que contam como o primeiro ponto, você vai fazer, então, os outros 17 pontos altos. Aqui, neste caso, nós temos 18 pontos altos e seis correntes no centro. Os 18 pontos não vão caber nessas seis correntes. Por isso que, geralmente, quando é um trabalho circular, eles vão sendo feitos os pontos altos dentro do círculo e não nas correntes. A não ser que a receita que você estiver seguindo diga o contrário, que você deva fazer os pontos altos em cada corrente. Mas, neste caso, vão ser menos pontos e o gráfico ou a receita vai te orientar. Mas, agora, nós vamos fazer aqui no meio do círculo esses pontos altos. Então, vamos fazer aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. O oitavo, o oitavo, o nono, o décimo ponto, o décimo primeiro, veja tudo dentro do círculo. O décimo segundo, o décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo ponto alto e o décimo oitavo. Então, nós já trabalhamos aqui todos os pontos altos da carreira. Depois dos pontos altos, você vê que você tem aqui um ponto baixíssimo. Então, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, no caso de uma carreira de pontos altos, sempre na terceira corrente pra dar a altura do ponto. Se fossem aqui pontos baixos, seria na segunda corrente. Se fosse meio ponto alto, seria na segunda corrente. Se fosse ponto alto duplo, seria na quarta corrente. Por quê? No ponto alto duplo, nós utilizamos quatro correntes pra subir. Mas, aqui, são três correntes pro ponto alto. Então, você fecha na terceira corrente. Vamos fazer o ponto baixíssimo do gráfico, contando uma, duas, na terceira corrente. Daquelas três que você subiu no início. Então, este gráfico circular se transforma nesse motivo circular. Depois que você faz o motivo, você arremata. E nós costumamos sempre levar este fio ali por uns dois pontinhos, acabando sempre pra parte de trás do trabalho, antes de cortar. Isso é só um exemplo. Ó. O fio do início, você já pode cortar. Uma dica muito importante. Sempre quando você vai fazendo os pontos no início, você já vai escondendo aquele fio inicial junto pra não aparecer. Então, este gráfico circular, ele fica assim. Super fácil de ser feito. Então, revisando. Ao encontrar um gráfico circular, ele inicia geralmente pelo centro. Você observa as correntinhas iniciais. Observe a legenda. E só depois de você observar a legenda, você inicia o seu gráfico. Já conhecendo todos os pontos. Então, é dessa forma que você interpreta um gráfico circular básico. Segunda dica muito importante. Faça como nós fizemos aqui. Pegue uma caneta, que pode ser uma caneta de estaca-texto, e vá circulando aquela carreira que você está fazendo. Vá marcando a carreira que você fez. Assim, você não se perde no gráfico, nas carreiras do gráfico. Porque, às vezes, os gráficos, eles são muito pequenos. E são... E com muitas carreiras. Então, você pode fazer o quê? Fez a primeira carreira de correntinhas? Marca com uma caneta de estaca-texto. Se está na segunda, marca com uma caneta de estaca-texto. Isso impede que você repita a carreira. Que você, ao invés de fazer os pontos da carreira que você deve fazer, faça os pontos da carreira anterior. E erre na interpretação do gráfico. Então, essa é uma dica muito importante. Vá marcando as carreiras que você já fez com uma caneta de estaca-texto. Ao menos no início, enquanto você está aprendendo. Assim, você não perde... Não se perde, perdão... Nas carreiras do gráfico. Então, parabéns! Você acabou de interpretar um gráfico de crochê numa forma circular. Tchau, tchau!